Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as perguntas frequentes do Redmi 8 o novo smartphone baratinho aí da Xiaomi, o segundo no caso e nesse vídeo eu vou trazer para você as perguntas frequentes que as pessoas mais me fazem no YouTube, Instagram e aqui nos comentários embaixo, beleza? Se você quiser perguntar alguma coisa de algum smartphone para mim fazer mais perguntas frequentes deixa aqui na descrição que eu vou anotando e quando eu tiver bastante perguntas eu faço um vídeo novo tanto desse smartphone, Redmi 8, Redmi Note 8 Pro, qualquer smartphone da Xiaomi deixa aqui embaixo, beleza? E antes da gente começar, se você quiser adquirir o Redmi 8 igual a esse daqui, os links vão estar todos aqui na descrição e não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que eu coloco aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e vamos começar! Começando pela primeira pergunta, Luan, o Redmi 8 ele tem proteção à água? Olha galera, ele não tem proteção à água, mas nós temos proteção contra respingos se a gente retirar a gavetinha de chip aqui que fica aqui na lateral você vai ver que tem uma borrachinha na parte de volta dela que você tem uma proteção contra respingos então se você derrubar água sem querer ou coisa do tipo não vai entrar água facilmente como se você fosse mergulhar o aparelho claro que isso é para acidentes, não dá para você ficar inventando de tirar foto embaixo da água coisa do tipo que o smartphone vai estragar sim, ele tem proteção então contra respingos e não é protegido contra água igual IP68 que vem nos aparelhos aí mais premiums e etc a próxima pergunta é, Luan, eu compro o Redmi 7 ou o Redmi 8? Olha galera, o Redmi 7 ele foi um smartphone muito acertado pela Xiaomi com aquele degradê, foi muito bacana, era um plástico muito bonito só que ele já está um pouquinho defasado, então se você for comprar um smartphone novo eu já recomendo você pegar sempre o mais atual tanto por atualização e tanto pelas APIs que vem nos processadores mais novos o Redmi 7, se eu não me engano, ele vinha com o Snapdragon 632 e esse tem o 439 nós não temos tanta diferença assim entre um e outro porque o Snapdragon 632, mesmo sendo da linha 600 ele não tinha um desempenho tão grande igual ao 660 e etc se você for adquirir um smartphone, eu recomendo você pegar o Redmi 8 que já é mais atual, vai receber mais atualização, vai ter mais funções na câmera que a Xiaomi, ela traz funções novas só nos smartphones mais novos se você tiver um smartphone antigo da Xiaomi, você vai ver que ele atualiza mas ele não entra a opções mais novas que tem suporte mas a Xiaomi não faz isso para você estar comprando sempre o smartphone mais novo e isso acontece em qualquer empresa, beleza? Luan, o Redmi 8 vai receber a Mi 11? Galera, vai receber a Mi 11 como qualquer outro smartphone lançamento da Xiaomi e provavelmente ele vai receber até a Mi 12 a 13 vai depender muito da Xiaomi aí normalmente os da linha Redmi eles recebem duas versões da Mi 9 e uma versão do Android até duas dependendo se a Xiaomi estiver boazinha na época claro que a linha Mi, ela recebe até três versões da Mi 9 e duas versões do Android garantidas claro que pode ter mais, mas os garantidos são essas versões aí que eu te falei e sim, o Redmi 8 ele vai receber a Mi 11, então é só você estar aguardando ele aí que vai receber em breve Luan, o Redmi 8 roda PUBG em qual qualidade e o COD, ele roda também? Olha galera, ele consegue rodar igual o Redmi 8A só que ele vai ter mais fluidez, ele tem o mesmo processador do Redmi 8A só que esse aqui ele tem 4 GB de memória RAM e o Redmi 8A ele tem apenas dois então vamos falar assim, o PUBG ele vai conseguir rodar aqui na qualidade média e balanceado é o máximo que ele suporta e no suave e balanceado e o Call of Duty ele vai conseguir até rodar no médio e com o FPS lá em muito alto ele consegue rodar em suave e extremo o COD mas se você quiser rodar no muito alto e muito alto não dá conta ele vai ficar enroscando mesmo tendo uma tela HD que tem menos pixels para renderizar ele não consegue dar conta do recado claro que ele vai conseguir rodar nessa qualidade aí tranquilamente e não vai ter tanto engasgo ele vai conseguir rodar tranquilamente por conta da sua memória RAM ser bem maior que o Redmi 8A Luan, Redmi Note 7 ou Redmi 8? eu vou de Redmi Note 7 mesmo sendo um smartphone um pouquinho mais antigo ele tem um processador melhor tem um design que na minha opinião ele é mais bonito claro que esse aqui não é feio só que é a minha opinião e tem versões com mais memória RAM tem também um processador mais potente e claro que você vai ter uma tela Full HD também que faz diferença sim na hora de você assistir seus vídeos e etc Luan, ele tem NFC? não galera, ele não tem NF100 então se você quiser fazer pagamentos com ele não será possível, tá? ele não é um smartphone que é para pagamento assim a Xiaomi não coloca NFC em qualquer smartphone dela é bem específico e na maioria dos casos alguns do NFC que lança funciona mais na China do que aqui que é o foco deles é mais lá Luan, ele tem Wi-Fi 5 GHz galera, o Snapdragon 439 aqui ele não tem suporte ao 5 GHz então se você quiser adquirir um smartphone para conectar no seu 5 GHz eu não recomendo o Redmi 8 se você for comprar, pegue o Redmi Note 7 ou Note 8 que já tem essa banda nova aí do 5 GHz e se você não utiliza o 5.8 tranquilinho ele vai funcionar no 2.4 tranquilamente a próxima pergunta é Luan, a traseira dele é de vidro? olha, eu fiquei até meio receoso de falar procurei em vários lugares para ver se ele é área de vidro ou não mas se vocês darem uma olhada aqui ele parece muito vidro vou até deixar ele focar aqui olha, ele parece muito com vidro muito mesmo e é muito bonito dá uma olhada para vocês verem e quando você bate assim parece vidro só que aí eu fui ver as laterais dele deixa eu focar aqui para vocês terem uma noção focou, dá uma olhadinha tá vendo aqui essa lateral aqui normalmente quando é de vidro ele tem uma separação entre o vidro e as laterais esse aqui ele não tem essa separação isso aqui matou a charada ele é de plástico inteiro mas é um plástico que imita muito o vidro muito mesmo se você pegar ele na mão assim você vai ver que se você não prestar muita atenção você acha que é vidro e as laterais dele ele não é brilhante ele é um plástico diferente da traseira tanto que eu nem gostei muito desse plástico da lateral aqui que eu achei que não combinou com a parte da traseira ele deveria ter um azul um pouquinho diferenciado aí para ficar mais bacana Luan, o Redmi 8 ele tem infravermelho? sim, ele tem o infravermelho aqui na parte de cima deixa eu mostrar para você ele tem o infravermelho se você não tiver o aplicativo Mi Remote deixa eu baixar e mostrar aqui para vocês esse aplicativo aqui se você não tiver ele aí você pode baixar ali na Play Store é só você procurar Mi Remote e fazer o download às vezes acontece de um smartphone ou outro da chama que eu pego para fazer teste não vim com ele mesmo tendo o infravermelho mas aí é só você baixar lá e utilizar sem problema Luan, o Redmi 8 ele vem com o carregador Quick Charge na caixinha já que ele tem suporte ao 18 watts não galera ele vem apenas com o carregador de 2A ele vai carregar relativamente rápido vai carregar 2.000 mAh de bateria cada uma hora se a gente for ver tirando o gasto aí se você deixar ele desligado ele vai gastar em média vai carregar em média 1.700 mAh direto por hora no carregador padrão isso aí vai dar uma margem de 3 horas para carregar o 5.000 mAh inteiro dele aqui claro que nós temos 5.000 mAh então você não vai necessitar tanto de ficar carregando toda hora o smartphone é claro que se você tiver um carregador aí de 18 watts e quiser utilizar você vai poder estar utilizando nele que ele tem o suporte mas não vem na caixinha é claro que se você não tiver o carregador eu não recomendo você comprar porque vai custar em torno de 100 reais aí um carregador de confiança que não vai explodir o seu aparelho e por ter 5.000 mAh de bateria eu acho que não vale a pena você está comprando um carregador Quick Charge sendo que você vai conseguir utilizar durante o dia inteirinho tranquilamente o aparelho então é isso galera se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo se quiser adquirir esse Redmi 8 aqui os links estarão todos aqui na descrição muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado tchau tchau